Fui amigo Meu, eu pra mim fui bem Andava a meus pés Mas deixei-me aqui, não fiquei nenhum E agora me sobro um qualquer Sou um plano por trás de mim Sou o que eu só sei Meu resto me quer Estou vivendo pra quem? Um ou dois em um Até quando eu ou eu quiser Sou minha vez, vezes mais Vezes me creio em minha voz Sabe dizer Seja perfeito enquanto der Sou a cara de alguém Lupado em mim, lupado em mim Quem acorda amanhã Depende se eu me sonho mal Quem não durma amanhã Deve estar me sonhando acordado Se fiquei pra depois Me sei um pouco mais Nesse retrato sou eu Mas quem me era? Tchau 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 Melhor Oh, não Oh, não Oh, não Não vão me dominar Meus amigos vêm e vão P 안나 NMAN O meu squat Você multiplica Adpm